Eu vejo que sempre esses caras que tentam agradar eles acabam virando amigo E aí o cara que demonstra o interesse sexual logo de cara Ou ele vai ter o sim ou ele vai ter o não Ele vai ter o não, exatamente Não, eu só chego demonstrando interesse direto Só que eu normalmente sou criativo, eu faço uma brincadeira, eu dou uma zoada Tá ligado? Ou então já chego a meter na mala mesmo Já falo, é assim que você vai no nosso date Tipo, não perguntei se ela quer ou não, tá ligado? Eu já falo assim, é assim que você vai ou não? Tipo assim, é com essa roupa ou não? Ela só tem que decidir a roupa, não tem que decidir se ela vai ou não Eu já decidi por ela Então normalmente isso dá muito certo Isso já mostra que o cara é firme, atitude e tal Exatamente E que só também como uma brincadeira também Só que tem um lance, né, Du? Que não é aquilo que você fala Que muitos caras acabam confundindo É quem você é Também, é Tá ligado? Principalmente Aquilo que você fala pouco importa O que importa é quem tá falando Quanto mais você for o homem que a mulher deseja Menos o que você falar vai importar Porque ela já te deseja Ela já te quer Você acha que tem falas de Que vindo de um homem A mulher acharia machismo Machista E que vindo de outro Ela acharia maravilhoso? Não, com certeza Eu vejo direto O que diferencia Se é assédio ou xaveco É quem tá falando Eu concordo real com isso Tá ligado? Se é um Zé Ruelo Usando as coisas que eu falo pras minas Eu tenho certeza que é bloquear É esculachar É cortar Tá, tenho certeza Poucas ideias Poucas ideias Não tem como Agora você pode ter acesso A respostas exclusivas Dos nossos convidados Que não vem aqui pro YouTube Pra nenhum outro canal Além de concorrer também A sorteios mensais Pra vir assistir o podcast Aqui do nosso estúdio Clica no primeiro link da descrição E vem conhecer todos os outros benefícios Da nossa comunidade Eu te espero lá do outro lado Tamo junto Tchau Tchau Tchau